Fabiola Raipert, que história é essa que o irmão do Zezé de Camargo terminou o casamento e assumiu o namoro com uma garota de 20 anos com uma estudante? Bomba! Gente, irmão do Zezé de Camargo termina o casamento com a mulher que ele amava, que ele já estava há um tempo, para ficar com uma estudante de apenas 20 anos, muito mais nova que ele. É o que eu estou pensando? Ele tem 46 anos e ela tem 20. É o amor? É o irmão do Zezé. Irmão do Zezé. Irmão do Zezé. Quem é? É o Wellington Camargo. Ah, é o Wellington Camargo. É o Wellington. É o Wellington, ele é aquele que foi sequestrado, lembra aquele irmão do Zezé e do Luciano que teve a orelha cortada? Teve isso, uma parte da, metade da orelha dele foi cortada, foram sequestradores. Ele trocou a mulher por uma de 20? Trocou, trocou. Ele está com uma namorada de 20 anos, né? Ele é 26 anos, ela é 26 anos mais jovem que ele. Olha. Ela é uma estudante da Baiana, o nome dela é Isla. E é o segundo casamento que ele termina, ele já vai agora para a terceira relação dele. E, para quem não se lembra, ele é um cantor também, né? Ele também teve uma época em que ele cuidou do dinheiro, do dinheiro, ele cuidava da parte financeira. Você tomou um susto, Gotinho? Você não dá um susto, porque você fala assim, irmão de Zezé termina casamento e assume namoro com estudante de 20 anos. É o amor. Eu tomo um susto aqui. O Luciano está muito bem lá com a Flávia. É que você é venenosa, né? Você é venenosa, você me assusta. Ele está ótimo lá, mas é o Wellington de Camargo.